Música Fala galera, beleza? Fernando Alves do canal Youtube na Gringa trazendo mais um vídeo pra vocês Você que tá chegando no canal não deixa de se inscrever no canal, deixa o like pra fortalecer o canal E hoje eu quero tá mostrando pra vocês aí umas Dodge Ram que tem pra poder vender aqui no Market do Facebook É onde eu faço as buscas aí pra poder procurar veículos, trailers e essas coisas Eu queria mostrar pra vocês aí um pouquinho valores dessas caminhonetes aí já usada, beleza? Então vamos começar aqui, eu já fiz uma busca aqui já, Ram 3500 Dooley Aqui tem uma mais usada O vídeo vai ficar em pé assim pessoal, porque se eu tentar virar o telefone de lado E eu tô fazendo pelo meu celular Se eu tentar virar o telefone de lado eu não vou conseguir virar a tela, né? Pra poder ficar mais aberto Então o vídeo vai ficar meio assim fechado, meio apertadinho um pouco Então tem essa Dodge Ram aqui 2008, se você quer fazer um investimento baixo Ela tá com 225 mil milhas É... 8 pés de carroceria Mas ela está sem a carroceria Ali atrás só tem uma foto, infelizmente É... Tá run and drives Tá tudo bonitinho Clean tile Que é o... Não teve nenhum acidente Não vou mostrar a informação do vendedor Do vendedor, desculpa Pra poder não postar aí no Facebook Aqui temos um a outro aqui, ó 2010, Ram 3500, SLT 24.980 dólares É... Tá com 216 mil milhas Automática Tá funcionando Belezinha Não tem problema nenhum E... Tá com... Roda 20 Que o cara tá falando aqui Desculpa, pessoal E... Com 35 inchos de tire De... De pneu Aí... Um carro... Assim... Abaixo de 30 mil dólares Pra poder... Começar É uma caminhonete diesel 3.500 É uma caminhonete Cummins Motor Cummins 3.500 3.500 Aguenta muito ainda Trabalhar Dá pra poder Fazer um... Ganhar um dinheirinho aí No início, né Pra iniciar Uma companhia de transportes Não é uma... Uma marca caminhonete Aqui tem uma outra Motor 6.7 Turbo diesel 2017 3.500 Big Horn Peck up Quatro portas Oito pés De carroceria Já foi... Andou 26... 260 mil milhas Está aí Caminhonete parece Tá em bom estado Não teve nenhum acidente Esse Carfax aqui Car report É onde você pode Checar se o veículo Já teve algum acidente Se já teve perda total Essas coisas assim Aí vocês podem ver Onde tem o dois pontinho verde ali No accident reported Que não teve nenhum acidente Beleza É uma caminhonete Boa pra você Começar a trabalhar aí Com investimento baixo 25 mil dólares Uma caminhonete dessa É bom Você pagar aí Um pouco menos Comprar uma caminhonete usada Mas já prepara Pra gastar nela aí Mais ou menos Uns 2 mil 3 mil dólares De manutenção Pra você ter certeza Que você não vai passar raiva Na estrada Leva num mecânico Bom de confiança Pra poder dar uma checada Pra você E te ajudar Olha essa aqui Milhas Baixa 137 mil milhas Isso aqui tá muito baixo Uma caminhonete 3.500 Motor Cummins Tá muito baixa a milha O valor tá ótimo 27.500 dólares Tá bom Lembrando que essas caminhonetes Que elas já tem A carroceria ali atrás Ela fica com um pouquinho Mais de peso É onde você vai perder Um pouquinho de peso Na sua carga Entendeu Mas se você mandar Remover a carroceria E fazer a adaptação Ali de instalar A quinta roda Você vai Como é que eu falo É Ter mais opção De colocar mais peso Essa aqui é uma nova Praticamente Tem só 9 mil milhas Aqui tá mais ou menos Uma Uma Um valor básico Que você vai tá pagando Né Seria 1.002 dólares Por mês Se você financiar Uma caminhonete dessa Sem dar Nenhum dólar De entrada Vamos supor Que eu vou colocar 13 mil dólares De entrada Essa caminhonete Vai cair pra 40 mil Então vamos abaixar Aqui pra 40 mil Nós estamos dando 12 mil dólares De entrada Vamos colocar 40 Vamos ver se nós Conseguimos pôr 40 Certinho 39 Ah Pronto 40 O seu pagamento Mensal Nessa caminhonete Vai ser 744 dólares Por mês Se você der 12 mil dólares De entrada Tá bom Os juros São 4.40% Vamos voltar aqui Acho que eu já Não mostrei as fotos Dela ainda Não vou ficar namorando Ela parece que já tem Uma quinta rosa Mas essa quinta rosa Que vem aqui Não é Aconselhável Você usar ela Ela também não serve Também pra você puxar Esse tipo de trailer Que a gente usa Pra transporte de veículos Isso aqui é pra Pra camper Pra aqueles mobile home Aqueles trailer De passeio De acampamento Ela é 4x4 Interior dela Tá bonito É uma caminhonete Nova né Com certeza Vamos aqui Em uma outra caminhonete A gente tá falando De caminhonete usada Gente Agora Eu nem sei Pra que eu fui postar Aquela ali nova Tem um aqui A capacidade Pra puxar veículos De 14 mil libras Porque É Requere Ter 14 mil libras Na tag Ele na porta Da caminhonete Que é a capacidade Que ela puxa Ok Então Vamos ver Esse aqui Também não é Dule É Essa daqui Eu acho que é Dule Também não Não tá muito caro Pessoal O preço Das caminhonetes Tá E Vocês acham Sim Caminhonete Pra poder Trabalhar Puxar os veículos De vocês Aí Com preço bom Sem investir Muito alto Por exemplo Aqui ó Olha que caminhonete Linda 2015 Linda 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 33 mil dólares Instalou a quinta roda E engatou o trailer Já era Você está Pronto pra trabalhar Ó Vou voltar aqui Que eu nem chequei Dá 623 dólares Por mês Porcentagem De juros É 4.40 Vamos aqui Dá 13 mil dólares De entrada Ou 10 mil Vamos pôr 13 mil Né Pôr os 13 mil Ali Seu mensalidade Nessa caminhonete Sairia 373 dólares Muito fácil Galera Pra vocês Começar uma empresa Sem fazer um investimento Muito alto Tá bom Pro vídeo Não ficar muito longo Eu vou Mostrar pra vocês Agora Os trailers Tá bom Os trailers Que a gente Usa pra poder Carregar aí Os Os carros Beleza Vamos lá Agora Com Os trailers Aqui a gente já vai começar Com um trailer Aqui ó Esse trailer Ele é só pra dois carros Não compensa muito Não compensa muito Você comprar um trailer Pra dois carros Então me desculpa Vamos procurar Um outro trailer Um outro trailer De três carros Aqui pessoal Tem o Gusenec Esse trailer aqui É só mesmo Pra carga seca Tá É Fica muito difícil Às vezes O cliente pergunta O que tipo de trailer Que você tem Você fala Que tem o Gusenec Às vezes Eles não vão querer Te entregar cargas Tá Você pega Você pega carros Pra colocar nesse tipo De trailer Mas É É meio difícil Tem muita companhia Que já não aceita Por ele É Ser muito baixo Às vezes Eu não sei Muita gente fala Que ele é Meio ruim De estabilidade Eu não Não tenho Experiência Com ele Então Eu Particularmente Não posso te falar Muita coisa Do Do Gusenec Que é aquele trailer Do pescoção Tem esse trailer Aqui De três eixos É Um trailer 2001 2001 Não parece Estar muito Enferrujado Tá E como vocês Podem ver aqui Esse trailer Essa caminhonete Aqui Não é a Dually Não Tá vendo Ela só tem Uma roda atrás Só ali E cabe Seis Cabe Três carros Tá bom Vamos procurar Um outro Aqui tem um outro 2016 Trailer Com o guincho Ali em cima Vocês podem Vocês podem Ver Tá com o guincho Ali Pra poder Arrastar Carro Que não Tá funcionando Parece Tá em ótimo Estado É um trailer De três eixos É um trailer Alto Ele vai te dar Ele vai te dar Um pouquinho De dificuldade Pra poder Você É Colocar Os carros Os carros Pela altura As vezes Você vai ter Que usar Uma Uma Escada Pra poder Amarrando Os carros Aqui na Cabeceira Dele Esse trailer Parece Tá em um Ótimo Estado Não tô vendo Muito Ferrujo Nele E O preço Não tá ruim 8.997 Trailer Desse aí Com 8.7500 Você leva Tá bom Não tá ruim Vamos procurar Outro Outro Trailer Outro Trailer Onde está Mais um trailer Que bom Aqui tem um Gusnec Ó Mais carga Seca Tá Mais pra Carga Seca Vamos ver Aqui Ver se Nós achamos Mais trailer Esse trailer Aqui é um Gusnec Também Você pode Carregar Carro Você pode Quer dizer Ele é pra Carregar Carro Mas é o Gusnec Tem muitos Clientes Que não Tem muitos Clientes Que não Gostam Muito De passar Veículos Por causa Desse trailer Volto A falar Não sei O porquê Eu acho Esse trailer Muito bonito Baixinho Fácil Pra você Amarrar Entendeu Mas Não aconselho Comprar Não Outro trailer Aqui Três carros Nove mil dólares De três eixos Opa Olha aí Essa posição Que vocês Estão Vendo Que o carro Está sendo Amarrado Esse jeito Que está sendo Amarrado Não é correto Tá Isso Não segura Muito Mas É o jeito Que o cara Gosta De amarrar O trailer Dele Tá bom Olha Eu jamais Jamais Amarraria Um carro Assim Olha aí O erro Uma caminhonete Desse tamanho Virado Com o motor Para cima Do eixo Da caminhonete Jamais Eu faria isso Se eu não Tivesse uma outra Opção De pôr um carro Desse aí Em cima Eu viraria A A caminhonete De ré Tá Para o peso Do motor Não ficar em cima Do eixo Traseiro Da sua caminhonete Ele está carregando O carro Certinho Ele não está Com o carro Lá na cabeceira E está com um carro Só A maneira correta De estar carregando Preocupa não Frank Que eu vou Tirar seu Seu rosto Daí Tá Seu nome Eu estou com a foto Do cara ali Rapaz Não pode É Aqui tem um outro Um flatbed Goose neck Dually Para vocês Carregar carga seca Para carga seca É ótimo É Eu só Igual eu já falei Várias vezes aqui Eu acho que é meio complicado Para conseguir Carros Para carregar carros Esse trailer aqui É top Para quem Tem Tem É Esse é de três carros Deixa eu ver aqui pessoal Antes que eu falo coisa errada Sim Esse é de três carros Ele vai um lá em cima E dois embaixo Ok Ótimo trailer Esse trailer é top Porque Ele é mais curto Não é tão longo Ele te dá mais facilidade Para você trabalhar com ele Não é aquele trailer Combridão não Tá bom Se fosse um trailer De quatro carros Você precisaria Da CDL Para poder Estar Trabalhando Com esse trailer Você tinha que estar Com a CDL Tá bom Vamos ver Mais um trailer Cinco carros Então isso aqui Então isso aqui já não serve Para quem não tem CDL Tá bom Esse trailer É para cinco carros Tem que ter a CDL Para trabalhar com ele Olha o peso Dele aqui De carregar 25 mil libras GVWR Para quem trabalha Com três carros Aquele GVWR Ali ó Tem que estar Doze mil libras Tá bom Eu tenho que lembrar De tirar o rosto Dessas pessoas Depois Mas é isso aí Pessoal É um vídeo rápido Que eu estou fazendo Eu falo sempre Um vídeo rápido Acaba sendo longo Mas eu peço desculpa A vocês Tento explicar O máximo Que eu posso aí Tirar as dúvidas De vocês Tá bom Se vocês Conseguirem Comprar Esse trailer Pode ser Outro modelo Mas que tenha Que seja Dually Atrás É o trailer Que eu mais recomendo Esse trailer É filé Ele está Num caminhãozinho Mas ele pode ser Colocado Na caminhonete Também Esse é o melhor Tipo De trailer Que eu Indico A vocês Comprar Esse tipo Eu Não Na minha opinião Não tem trailer Melhor que isso Tá Carregue Três carros Se ele tem As extensões Para pôr quatro Não arrisca A não ser Que você vai Estar num lugar Perto E não vai Passar por Nenhuma balança Dá para você Carregar os quatro Carros Tá bom Esse cara aí Tem CDL Porque ele já Está num caminhão De porte De carregar Vinte e trinta mil Libras Então ele tem CDL Tá bom Pessoal É isso aí Hoje o vídeo Foi só mesmo De Mostrar para vocês O valores Para você que quer Começar Uma companhia De transportes E não quer fazer Um investimento Muito alto Beleza Se vocês Quiser Que eu mostre Para vocês Vídeos De caminhões Assim Não esqueça De deixar Nos comentários Que eu vou Estar mostrando Para vocês Vídeos De cegonhas Grandes Tá Mas lembrando Que para trabalhar Com esse tipo De cegonha Grande Vocês precisam Da CDL Tá bom Forte abraço Para vocês Vou ficando por aqui Com o vídeo De hoje Você que assistiu O vídeo Até aqui Não deixa De deixar o like Para fortalecer O canal Não deixa De se inscrever No canal Eu volto Com mais vídeos Para vocês Assim que puder Tá bom Um forte abraço Vejo vocês No próximo vídeo